Boa noite! Boa noite! Tu para com esse negócio. Ó, você está muito enxerida para o meu lado, viu? Mas é o seguinte, gente, que coisa bonita, feita aqui dentro da FIC TV, aqui dentro. É, um abraço para o Rony, né, que é o grande criador aí, nada, profissionalíssimo. E parabéns a toda a equipe de criação, todo mundo de parabéns, realmente um excelente trabalho.